Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Você sabe o que é hard service? Hard service é uma palavra que está intimamente ligada ao facility management. Tem um vídeo no qual eu faço e explico exatamente o que é essa palavra. Se por acaso você não assistiu, vale a pena depois dar um pulinho lá e conferir. Mas de uma maneira resumida, facility management é aquela função que tem como premissa básica garantir o funcionamento da edificação e entregar saúde, segurança e conforto aos usuários. Obviamente, e garantir que a atividade fim da instituição seja conseguida com êxito. Dentro desse universo, embaixo do guarda-chuva desse gestor, existem diversos serviços. E para poder categorizar, existe o hard service, existem os serviços dessa designação e os serviços soft service. Hoje a gente vai falar só sobre o hard service. A manutenção predial está aqui, nesse balãozinho. São todos aqueles serviços legalmente obrigatórios que precisam ser executados na sua edificação. E nós estamos aqui, no mundo do facility, no guarda-chuva, dentro do balão hard service. Beleza? Esse é o recado de hoje, esse é o vídeo. Então, hard service, se por acaso você não entendeu, vamos fazer aqui um overview. É tão somente uma designação de diversos serviços que são realizados numa edificação por uma gestão de facilities. Espero que tenham gostado. Se por acaso não está inscrito no canal, já se inscreve. Curte, comenta, deixa aqui embaixo a sua contribuição. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Forte abraço. Até a próxima. Fui.